Vou chamar aqui o Biranã Pataxó e enquanto ele fala, vamos nos organizando para irmos lá para o STF. Então, parente, essa aqui é a nossa língua do povo pataxó, a linguagem patiurã, que nós tentemos, quase fomos perdidos. E hoje nós, jovens, estamos lutando para resgatar cada vez mais e falar para vocês que é um prazer estar sempre junto com vocês, estar também com as lideranças, com o Raunin, com a turma Chavante, como todos os povos indígenas. E falar para vocês também que nós pataxó não morrimos ainda, estamos mais de 30 e poucos mil indígenas. E vamos estar lutando também pela nossa causa também. Também viemos, conseguimos alguns objetivos para o nosso povo, mas também fico feliz que conseguimos também tirar essa PEC e vamos tirar mais outras coisas ruins também que estão no nosso caminho. E vou cantar para vocês uma música que eu aprendi com outro índio, que é um amigo meu da tribo Funior, que é Pernambuco também, que não está por aqui. Mas eu vou cantar para vocês, para você ver o que a letra passa para o nosso povo indígena. Somos um povo que conhece a dor, do preconceito de olhos azuis. Somos um povo sem nenhum pudor, tom natural enquanto a sua cor. E todas as formas tentam exterminar, poluição, árvores no chão. A terra, mãe, querem nos roubar, nosso direito desrespeitar. E quando será que vamos sentir a liberdade onde irá surgir? São 500 anos de perseguição, buscando sempre a nossa extinção. Nos fizeram acreditar na palavra catequizar. E ainda disseram, são canibais, os animais irracionais. Irmão, o que foi que eu fiz para você? Não sou diferente, são teus olhos que não querem ver. Irmão, o que foi que eu fiz para você? Já que não me ama como eu sou, deixe-me viver. É a música do Funior, mas eu estou cantando porque eu gosto e a letra fala do nosso povo. Muito obrigado. Um abraço, boa viagem para todos os povos indígenas, se encontrando em outras lutas. Um abraço. Obrigado.